Campos do Jordão com o drone DJI Mavic Pro Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Neste vídeo vou mostrar uma nova cidade turística que visitei Campos do Jordão E contar também sobre as falhas que ocorreram neste passeio Antes de continuar, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal Pois além de vídeos em 4K feitos com drones profissionais Até o Evo Nano e DJI Mavic Pro Apresento testes e dicas sobre drones Como disse, ocorreram alguns percalços durante esta nova empreitada Problema com o vídeo A imagem ficou com saturação do branco por minha falha Infelizmente, durante o voo e com o sol sobre o celular Fica difícil perceber o problema Como tinham configurado a câmera do drone para o voo no fim de tarde EV, nível de luminosidade acima de zero Acabei esquecendo de reconfigurar a câmera para EV zero E deu nisso A saturação do branco ocorre quando o nível de branco chega ao limite Fazendo com que seja impossível ficar mais claro acima de um certo tom E consequentemente acima daquele nível fica tudo igual Isso faz com que a imagem perca detalhes nas partes mais claras do vídeo Outro contatempio foi que este drone, por ter mais de 250g Precisa pedir permissão de voo antes e apontar no mapa aonde irá voar Eu fiz o pedido considerando toda a região de Campos do Jordão Só que não imaginei que o ponto mais alto é melhor para voar com o drone Pico do Itabéba a 2030 metros de altitude Fica localizado na cidade de Pindamonhangaba Agora vamos ver o que o computador tem a dizer sobre a cidade de Campos do Jordão Campos do Jordão é uma cidade localizada no estado de São Paulo, Brasil Situada na Serra da Mantiqueira, a aproximadamente 1628 metros de altitude É conhecida como a Suíça brasileira devido ao seu clima frio, paisagens montanhosas e arquitetura europeia A cidade foi fundada em 29 de abril de 1874 e ao longo dos anos se tornou um importante destino turístico, especialmente durante o inverno Seu clima ameno atrai visitantes em busca de um refúgio do calor das regiões mais baixas do país As temperaturas podem chegar a valores negativos durante a estação, proporcionando um clima propício para o consumo de fondis, vinhos e chocolates, que são especialidades da região Campos do Jordão possui uma arquitetura peculiar, com construções que lembram as cidades alpinas europeias, como chalés de madeira, telhados inclinados e jardins bem cuidados A principal avenida da cidade, a Avenida Doutor Januário Miraglia, conhecida como Avenida Principal ou Capivari É o centro turístico e concentra a maioria dos restaurantes, bares, lojas e hotéis Além do clima e da arquitetura encantadora, Campos do Jordão oferece uma série de atrações turísticas Um dos pontos mais visitados é o Morro do Elefante, que proporciona uma vista panorâmica da região O Parque Amantiquir é outro destaque, com seus belos jardins e labirintos O Horto Florestal é uma área de preservação ambiental que conta com trilhas, lagos e uma grande diversidade de flora e fauna A cidade também abriga o famoso Festival de Inverno de Campos do Jordão Um evento anual que reúne música clássica, concertos, apresentações de orquestras e artistas renomados Durante o festival, a cidade se torna um importante centro cultural Campos do Jordão também é conhecida pelo seu turismo de aventura Oferecendo atividades como trilhas, mountain bike, rapel e passeios de quadriciclo Por fim, é importante ressaltar que a cidade conta com uma excelente infraestrutura turística Com uma ampla variedade de restaurantes, hotéis e pousadas, que atendem a diferentes públicos e preferências Em resumo, Campos do Jordão é uma charmosa cidade brasileira, com clima frio, arquitetura europeia e diversas atrações turísticas Destino ideal para quem busca descanso, lazer, cultura e natureza Quando ir a Campos do Jordão, não deixe de visitar o Pico de Itapeva Uma montanha localizada no município de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, Brasil Com uma atitude de aproximadamente 2.030 metros, é um dos pontos mais altos da região Proporcionando uma vista panorâmica incrível, de onde se pode avistar as nuvens abaixo dos seus olhos O acesso ao Pico de Itapeva pode ser feito por uma estrada pavimentada que leva os visitantes até o topo A estrada é bem sinalizada e oferece uma experiência tranquila para os turistas que desejam desfrutar da paisagem durante o trajeto No caminho, existem alguns mirantes que permitem admirar as belezas naturais da região Ao chegar ao topo, os visitantes são recompensados com uma vista deslumbrante É possível contemplar a montanha e vale ao redor, além de ter uma visão privilegiada da Serra da Mantiqueira Em dias claros, até mesmo a cidade de Taubaté, que está a aproximadamente 50 quilômetros de distância, pode ser avistada Além da vista panorâmica, o Pico de Itapeva também conta com uma infraestrutura turística Incluindo um restaurante que oferece refeições e petiscos para os visitantes Há também uma área de lazer com quiosques e churrasqueiras, ideal para quem deseja passar o dia em contato com a natureza A região ao redor do Pico de Itapeva também é propícia para a prática de atividades ao ar livre, como trilhas e caminhadas Existem diversas trilhas que exploram a vegetação local, permitindo que os visitantes tenham contato mais próximo com a fauna e a flora da região O Pico de Itapeva é um destino muito procurado por turistas e amantes da natureza Oferecendo uma experiência única devido a sua beleza natural e as paisagens exuberantes que podem ser apreciadas a partir do seu topo É um lugar ideal para quem busca tranquilidade, contemplação e contato com a natureza em um ambiente deslumbrante